Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Muito fácil de fazer e eu já vou te mostrar a questão do caseado, como que você vai fazer a contagem do seu caseado. Deixa eu só te mostrar que eu fiz esse outro aqui também, ó, um rosa, rosinha chiclete. Se você tiver qualquer dúvida em relação a qualquer dificuldade, na verdade, né? Porque esse verdinho aqui, ele é mesclado. E aí, se você tiver dificuldades em visualizar algum dos pontinhos, deixa nos comentários que aí eu regravo ele em outra cor, tá certo? Porque só ao longo do vídeo foi que eu vim perceber que talvez, por conta da linha, da cor, né? Alguém possa ter dificuldade. Mas, deixa aí nos comentários que eu regravo ele pra você, tá certo? Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui a contagem. Pra você conseguir começar e terminar com essas argolinhas, você tem que fazer um número múltiplos de sete mais quatro. Então, você vai contar dessa forma. Começou o caseado, o primeiro quadradinho aqui, você já começa contando, ó. Um, dois, três, quatro. Esses quatro é os mais quatro que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de sete em sete até o final do seu tecido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E aí, você conta de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E assim, você segue até o final do seu tecido. Ó, deixa eu te mostrar aqui até o final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E o último, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Ok? Então, é isso. Explicação dada. Vamos pro nosso passo a passo. Eu vou usar uma linha de tex 295 e pra essa linha, a agulha 1,75. O meu caseado tá pronto. Ele foi feito com três correntes de separação e na parte do canto tem seis correntinhas. Eu vou deixar o link do caseado na descrição, caso você queira ver, tá bom? Vamos começar pelo lado direito do pano de prato. Então, eu vou fazer aqui a minha laçada. Venho aqui, ó, no primeiro quadradinho, conto as correntinhas aqui de baixo, ó, uma, duas e três. Na terceira, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Vou subir aqui cinco correntes. Três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui no pontinho do caseado. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo no ponto do caseado. Mais uma vez, cinco correntes. Ponto baixo no ponto do caseado. E mais uma vez. Três, quatro, cinco correntes. Ponto baixo no ponto do caseado. Aqui eu tenho quatro argolinhas de cinco correntes cada. Vou fazer uma corrente, laçada, pulo esse primeiro quadradinho e aqui no próximo eu vou trabalhar um leque. Que é três pontos altos. Dois. E três. Agora, três correntes e três pontos altos. Uma corrente. Vou pular esse quadradinho e aqui, ó, no ponto do caseado desse quadradinho, bem aqui. No pontinho do caseado eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Quatro, cinco. Ponto baixo aqui no pontinho do caseado. Cinco correntes. Três, quatro e cinco. Ponto baixo no ponto do caseado. Mais uma vez, três, quatro e cinco. Ponto baixo no ponto do caseado. Mais uma vez, que é pra completar as quatro argolinhas de cinco correntes. Pronto. Ó. Aqui eu tenho de novo quatro argolinhas de cinco correntes cada. Agora, uma corrente, laçada. Pula esse quadradinho e aqui, ó, no próximo, você vai trabalhar o leque de novo. Da mesma forma. Três pontos altos primeiro. Agora, três correntes. E três pontos altos. Uma corrente de separação. Vem aqui, ó, no ponto do caseado próximo. Você vai pular esse quadradinho, ó. E vem aqui no pontinho do caseado. E trabalha um ponto baixo. Agora, você repete tudo de novo. Primeiro, as quatro argolinhas de cinco correntes. E depois, o leque. Pronto. Cheguei aqui no finalzinho. Já fiz as cinco correntinhas últimas. E aqui, eu vou contar aqui de baixo, ó. Um, dois e três. Entra na terceira correntinha. Faz um ponto baixíssimo. Vira o seu trabalho. Vem aqui na primeira correntinha dessas cinco. Entra e faz um ponto baixíssimo. Na segunda, entra e faz um ponto baixíssimo. Na terceira, um baixíssimo também. Dentro do próprio espaço, você trabalha outro ponto baixíssimo. Agora, faz quatro correntes. Três e quatro. Vem aqui na... Quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Na próxima argolinha. E faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui na próxima argola. E faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. No próximo, na próxima argolinha, um ponto baixo. Agora, eu trabalho uma corrente. E vou trabalhar em cima do leque. Então, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Puxar aqui um pouco da minha linha. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto. Agora, duas correntes, laçada. Dentro do espacinho de três correntes. Aqui, ó. Você trabalha um ponto alto. Três correntes. E outro ponto alto dentro do mesmo espaço de correntes. Vai ficar um Vzinho. Assim. Duas correntinhas. Vem aqui, ó. No primeiro ponto alto dos três. Vem aqui. E faz um ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. Uma corrente. Vem aqui na argolinha. E faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Na próxima argola, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo na argolinha. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo na argolinha. Aqui, já cheguei no leque de novo. Então, eu vou trabalhar da mesma forma. Uma corrente. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Que são três. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Laçada dentro do espaço de correntinhas. Um ponto alto. Um ponto alto. Três correntes. Um ponto alto dentro do mesmo espacinho. Duas correntes. Repete os pontos altos aqui, ó. Que são três. Então, você faz um. No próximo, um. E no próximo, um. Uma corrente. Vem aqui, ó. Na argolinha. E faz um ponto baixo. E aí, você vai dar sequência. Trabalhando suas quatro correntinhas. Prendendo com um ponto baixo na argola. E a parte do desenho vai ficar assim, ó. Então, eu vou completar aqui a minha carreirinha. E já volto pra gente fazer a próxima. Pronto. Cheguei aqui, ó. No finalzinho. Trabalhei quatro correntinhas. Agora, eu vou pegar, ó. Na terceira correntinha. Contando de baixo pra cima. E faço um ponto baixíssimo. Vira o trabalho. Vem aqui. Na primeira correntinha dessas quatro. E faz um ponto baixíssimo. Na segunda. Um ponto baixíssimo. E dentro do próprio espaço. Outro baixíssimo. Trabalha quatro correntes. Vem aqui, ó. Na próxima argola. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo na próxima argola. Uma corrente. Aqui nos pontos altos. Que são três. Então, eu vou repetir. Um. Pra cada um de base, ó. Segundo. O terceiro. Duas correntes. Laçada. Aqui no Vzinho. Ó. Bem no V. No espaço de correntes. Você vai trabalhar um leque. Que é três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Duas correntes. Laçada. Aqui nos três pontos. Você vai repetir. Um. Pra cada um de base. Primeiro. Segundo. Terceiro. Então, terminou. Uma corrente. Vem aqui na próxima argolinha. E faz um ponto baixo. E aí, vamos repetir aqui. As argolinhas de quatro correntes. Quatro correntinhas. Ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Próxima argolinha. Ponto baixo. Uma corrente. Laçada. No ponto alto primeiro dos três. Você faz um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. Ponto alto no próximo. Duas correntes. Laçada. No vezinho. O leque. Três pontos altos. Três. Três correntes. E três pontos altos. Dois. Três. Duas correntes. Vem aqui, ó. Nos três pontos altos. E repete. Um. Pra cada um de base. E aí, dessa forma, você vai seguir até o final. Terminou os três pontos. Uma corrente. Vem na argolinha. E ponto baixo. E aí, vamos dar sequência. Quando eu completar aqui a minha carreira, eu volto com vocês. Três. Pronto. Chegando aqui do final, ó. Já fiz quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. Faço um ponto baixíssimo. E viro o meu trabalho. Vem aqui na primeira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Na segunda corrente, um baixíssimo. E dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui na argolinha. E faz um ponto baixo. Então, ó. Nessa carreira, a gente fica com uma argolinha apenas. E depois do ponto baixo, uma corrente. Vem aqui nos três pontos altos e repete um pra cada um de base. Agora, duas correntes. Em cima desses três pontos altos aqui do leque, eu vou repetir também. Um ponto pra cada ponto de base. No segundo e aqui no terceiro. Vou fazer duas correntes. Dentro do espacinho aqui de três correntes do leque, eu vou trabalhar um ponto alto. Dois pontos altos e três pontos altos. Três correntes e mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Ou seja, um leque. Duas correntinhas. Vem aqui nesses três pontos altos do leque anterior e trabalha um ponto pra cada ponto de base. Duas correntes. Em cima dos três pontos altos, aqui, ó. Você vai repetir também um ponto pra cada ponto de base. Terminou uma corrente, vem aqui na argolinha e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma corrente e já vamos passar pro próximo desenho. E aí, o seu desenho vai ficar assim, ó. Nessa carreirinha. Eu não sei se essa linha aqui mesclada atrapalhou de alguma forma. Eu espero que não. Olha só. Vamos fazer mais esse pra que ninguém tenha dúvidas. Laçada. Vem aqui, ó. Depois da uma corrente, você vem nos três pontos altos. E repete um ponto pra cada ponto de base. Duas correntes. Aqui nos três pontos altos, também, você vai repetir. Um ponto pra cada ponto de base. Duas correntes. Dentro do espacinho aqui de três correntes, você vai repetir um leque. Que é três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Duas correntes. Em cima dos três pontos altos aqui do leque da carreira anterior, você vai repetir também. Um ponto pra cada ponto de base. Eu já vou te explicar aqui um detalhe em relação ao ponto folgado e ao ponto apertado, tá? Terminou aqui, ó. Os três pontos altos. Duas correntes. Vem aqui nesses três pontos altos e repete. Um. Pra cada um de base. Uma corrente. Uma corrente. Vem aqui na argolinha e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo aqui na próxima argola. E aí, você começa tudo de novo, ó. Uma corrente e já vem aqui no próximo desenho. Então, como eu falei, em relação ao ponto apertado, veja bem. Se você colocou aqui na mesa e ele não baixa, ele tá assim, é porque o seu ponto ele é apertado. Aí, você vai aumentar essas correntinhas aqui, ó. Aqui eu fiz duas, três e duas. Então, você pode fazer aqui três e aqui três também, certo? Se o ponto ele é folgado demais, então, ele tá bem assim, ó. Aquela coisa encolhida, aquele babado, tá? Você vai diminuir os pontos ao invés de aumentar. Aqui eu coloquei dois, você pode colocar só um. Aqui eu tenho três, você pode colocar só dois, tá certo? E serve pra essas correntinhas também. Essas daqui, ó. Então, é isso. Eu vou completar aqui a minha carreirinha e volto pra gente fazer a última. Cheguei aqui no final, já trabalhei as quatro correntinhas. Venho aqui, ó, na segunda corrente, contando de baixo pra cima e faço um ponto baixíssimo. Viro. Venho na primeira correntinha, como sempre, faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E na terceira, um ponto baixíssimo. Vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas correntes, laçada. Nesse intervalinho aqui de duas correntes, ó, bem aqui, eu vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, quatro correntes. Venho aqui, ó, na primeira. Deixa eu aproximar aqui, ó. Na primeira e na segunda, laçada do ponto. E faço um ponto baixo. Laçada, volto aqui dentro e trabalho. Mais três pontos. Duas correntes. Venho aqui, nesse próximo intervalinho de correntes e faço um ponto baixo. Agora, uma corrente. Vamos fazer duas laçadas. Entra aqui, ó. No topo, né? Aqui no leque do topo. No intervalo de correntes, você vai entrar. Pega a sua linha, levanta, tira duas, duas e fecha. É um ponto alto duplo. Agora, quatro correntinhas. Vem aqui na primeira e na segunda laçadinha desse ponto alto duplo que você acabou de fazer e faz um ponto baixo. Uma corrente e duas laçadas. Então, a gente vai completar seis pontos altos duplos. Deixa eu completar aqui, ó. As quatro correntes. Entra aqui na primeira e na segunda laçada do ponto alto duplo. E faz um ponto baixo. Uma correntinha e vamos pro quarto ponto. Ó. Terminou o ponto. Você faz quatro correntes. Pega na primeira e na segunda laçada. Faz um ponto baixo. Uma corrente, mais um ponto. Levanta a linha, tira dois, dois e fecha. Aqui eu tenho cinco pontos. Quatro correntinhas. Pega na primeira e na segunda. Faz um ponto baixo. Uma corrente e duas laçadas. Esse é o sexto ponto. Entra, levanta a linha, tira dois, dois e fecha. Nesse sexto ponto alto duplo, olha só. Vamos contar aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos duplos. E os pontos picô, essa parte aqui de cima, pra quem não sabe, é o ponto picô. Então, um, dois, três, quatro, cinco apenas. Porque no sexto você não trabalha o pontinho picô. Você vai trabalhar aqui, ó. Uma correntinha apenas. Vem aqui no intervalo de duas correntes e faz um ponto baixo. Agora, duas correntes e uma laçada. Nesse intervalo aqui de correntes, você vai trabalhar exatamente igual o início, ó. Três pontos altos. Três correntes. Três ou quatro? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Entra aqui, ó, na primeira e na segunda laçada e faz um ponto baixo. Por que que eu me confundi aqui? Porque o ponto picô, você pode fazer ele com três correntes ou com quatro correntes, tá? Então, faz a laçada, volta aqui e trabalha três pontos altos pra completar o leque. Agora, eu trabalho duas correntes, venho aqui na argolinha, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem aquela uma corrente, a argolinha e a uma correntinha. Então, você entra aqui na argola e faz um ponto baixo. Trabalha duas correntes e já vai pro próximo desenho, ó. Você vai repetir tudo de novo. Aqui, eu acredito que não tenha necessidade de repetir tudo, né? Ó, dá uma arrumadinha aqui nos seus pontos, quando você terminar a sua carreira. Esses aqui da parte de cima também. Aqui tem um detalhe, ó. Aquela dica do ponto folgado e ponto apertado serve pra essa parte aqui também. Você pode fazer apenas cinco pontos altos duplos, caso o seu ponto seja folgado. Ou pode fazer sete pontos altos duplos, caso o ponto seja apertado, tá bom? E você vai seguir até o final. Se você tiver dúvidas nos próximos desenhos, basta você voltar o vídeo aqui um pouquinho, onde eu inicio esse primeiro desenho e faz tudo igual nos demais, tá certo? Quando você chegar aqui no finalzinho, ó, não tem necessidade de voltar pra mostrar por quê. Você vai fazer, terminou aqui, ó, o seu leque, que é esse aqui. Você terminou duas correntes. Entra aqui, ó, na segunda correntinha dessa argolinha, na segunda contando de baixo pra cima, e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha pra prender, e já pode cortar a sua linha, fazer os arremates, e aí, tá prontíssimo o seu barrado. A minha dúvida é, será se essa linha atrapalhou você de alguma forma? Porque a linha mesclada, talvez possa atrapalhar. Mas não se preocupe, se tiver aqui alguns comentários falando em relação à linha, eu volto a gravar pra vocês com a outra linha, tá bom? Olha esse aqui que eu fiz, ó. Que lindeza, olha que delicadeza, gente. Então, é isso. Se te atrapalhou de alguma forma a linha, você deixa aí nos comentários que eu regravo ele pra você. Fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.